A gente começa o BG repercutindo acidentes na nossa região. Na madrugada dessa sexta-feira, a BR-259 foi totalmente interditada para tráfego, tráfego de veículos. Olha lá o motivo. Olha só, um caminhão baú carregado de pitaia, aquela fruta, né? Ele pegou fogo depois de rodar na pista e bater contra uma árvore. Olha lá o que sobrou no final. Olha aí as frutas espalhadas pelo chão. Meu Deus do céu, que acidente grave, hein? É, o Miguel que vem contar. Miguel, eu já vi ali a edição disso que teve um morto, uma morte, né? E um gravemente ferido. Rapaz, que cena impactante, hein? Bom dia pra você, Miguel. Ô Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que estão conosco. As imagens são impactantes, são impressionantes, viu? O acidente foi na madrugada desta sexta-feira, mas a Polícia Militar Rodoviária informou que logo pela manhã, o trecho onde ocorreu o acidente foi liberado parcialmente. Pois bem, de acordo com as apurações da PM Rodoviária, o motorista teria perdido o controle da direção, bateu a contra-árvore e, em seguida, o caminhão entrou em combustão. A informação é de que o motorista conseguiu sair do veículo antes que o carro pegasse fogo por completo, mas, infelizmente, o ajudante dele, que estava no banco do carona, não teve a mesma sorte. Ele morreu carbonizado e preso às ferragens. O condutor foi socorrido por terceiros e trazido para o hospital municipal, aqui de Governador Valadares. Ele permanece internado. Até o início desta edição, Nico, a gente não obteve a identidade do homem que morreu neste acidente. A gente vê aí nas imagens, né, algumas pessoas que passavam pelo local, gravaram, usando o aparelho celular, o veículo sendo consumido pelas chamas. Com impacto também, a carga de pitaia, né, que é uma fruta, ficou espalhada pela rodovia e parte ficou queimada. A vegetação também, parte da vegetação foi atingida pelo incêndio. Este acidente foi na madrugada de hoje, perto da cidade de Galileia. E é claro que a gente acompanha essa situação. A perícia da Polícia Civil esteve no local, fazendo todos os trabalhos, para indicar o que realmente aconteceu neste trecho, não o que realmente ocasionou este acidente. E, claro, a gente lamenta pelo ocorrido, a gente lamenta pela perda, né, de uma pessoa, pela morte dessa pessoa. E, claro, também, a gente estima a recuperação ao motorista que ainda permanece internado no Hospital de Valadares, Nico. É, e se tiver sido vítima de queimaduras, é mais difícil o processo de recuperação, né, Miguel? Sem contar que deixa marcas terríveis, né, mas só de ter ficado vivo, né, já é aí um lucro, é uma bênção de Deus. Que acidente impactante, né? O fogo consome rapidamente, né? É, obrigado, viu, Miguel, por sua informação.